Olá, sou o Marco Antônio, administrador, empresário e tive um problema com o HD do meu notebook, onde ele apareceu aquela tela azul e o meu backup era extremamente defasado, coisa de um ano e meio e dois, de forma que eu precisei procurar a empresa especializada para poder resolver esse problema. Me recordei que há cerca de 15 anos atrás eu havia buscado uma empresa e que tinha feito um serviço semelhante. Surpreso, encontrei novamente a Datadisc, que pôde resolver esse problema. Inicialmente, o problema foi considerado gravíssimo, mas que havia chances de recuperação. Muito bem, após uma negociação com a área comercial, chegamos a um acordo e aprovamos esse serviço mais uma vez. Muito feliz em ter resolvido mais esse problema, com um pessoal bastante competente, uma experiência bastante interessante para comercial, principalmente, de forma que foi mais um final feliz. Valeu, gente!